É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo cabuceta Pula, 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 vai caindo cabuceta Pula, 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 vai caindo cabuceta Mas na minha eu vou falar, tu quer brincar a noite inteira Fabe, cabe como é, vai caindo cabuceta Fabe, cabe como é, vai caindo cabuceta Sabe como é, só vai caindo cabuceta Tá uma maravilha, ô, tá legal Senta na piroca encaixando no meu pau Tá uma maravilha, ô, tá legal Desencaixando o cachochota no meu pau Tá uma maravilha, ô, tá legal Senta na piroca encaixando no meu pau Tá uma maravilha, ô, tá legal Desencaixando o cachochota no meu pau Tá uma maravilha, ô, tá legal Desencaixando o cachochota no meu pau Eu te rôdui eu tu E-e-e-e-nói